Número 2 Número 3 Número 3 Número 4 Número 5 Oh, yeah. Calm down, calm down. Número 5 Dоном 5 Número 6 Número 6 Número 9 Número 7 O que é isso? 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 A gente vai levar ele até o hotel dele lá e ver se faz contato com os amigos dele lá, entendeu? Rapaziada, resumo rápido do que aconteceu A gente tava na Avenida Europa, eu vi esse rapaz caindo, ele não levantou depois de um tempo Então eu com meu amigo Alê, do Polo Blue Mate, fomos lá ver o que tinha acontecido Falamos com ele, tava com a cabeça sangrando, ele não respondia, tava bem pálido Então a gente chamou a ambulância, a ambulância demorou pra vir A gente achou uma viatura passando na Avenida Europa E aí o policial foi lá, bateu um papo com o rapaz, ele acordou Falou que era francês, tinha sofrido um assalto depois de ter ficado bêbado curtindo o carnaval E que ele pegaria o voo de volta pra Paris em 4 horas Assim, precisava voltar pro hotel pra encontrar os amigos, pegar o passaporte e as coisas dele O policial absurdamente educado, simpático, muito proativo Ajudou o cara, levou ele pro hotel, ficou tudo certinho, deu tudo certo no final, tá bom? Só pra avisar vocês o que aconteceu, pra não ficar aquela cara de... Ué, por que que tem um cara com a cabeça sangrando no chão? Rapaziada, aqui os carrinhos e ali a ambulância A gente tinha pedido, no caso, foi essa coisa linda aqui atrás, não dá pra te mostrar Aí, agora deu Ele pediu a ambulância, mas como a polícia acabou levando A gente veio avisar que a ambulância é pra eles poderem socorrer outras pessoas que também precisam, né? Carnaval, um monte de bêbado e assalto e tudo mais é perigoso pra caramba, cara O Flamengo fez um bem e já era Tudo de boa? É? Tranquilo, já falou com eles? Tranquilo, tranquilo Eram eles mesmos? É, eram eles mesmos Show Bora voltar Carinha Ah, velho, não pode lá, velho Ele não deixou de de válvula ali, velho Oh, já Oh, Jesus Essa ervilha correndo atrás da Porsche Uuuuuh Achei a minha filha Isso Achei a minha filha É, fez a minha filha a cara né A minha filha A minha filha Vamos lá, que é a nossa É feio também, velho, velho. Rapaziada, vocês estão vendo aqui, molhado, eu vou contar uma curiosidade para vocês, tetraplégico não sua, o corpo não consegue identificar e começar a suar para dissipar o calor, então eu armazeno todo o calor dentro do meu corpo e começa a passar mal, a única solução quando está quente assim é comprar uma garrafa d'água e voltar aqui, que esse gostoso compra para mim aqui, e aí eu fico jogando em mim para simular o suor, e aí eu consigo esfriar um pouco o meu corpo, é, dublipídia Ai que linda véi, é o meu sonho isso aqui, meu Deus Ah não, vou ver Quer me dar uma dessa de presente nunca? Claro, no Assetto Corsa, no Forza Horizon, no Gran Turismo Você viu o que passou? Um Landau na frente e um Opala atrás Nossa, que nojo, Rodrigo Que linda Essa aqui é a 320? Não sei, eu sei que é do Paraguai É por isso que ele está do lado posto Tá Tá Você já tinha visto esses 3.000 GT? Eu achei que era um Puma Está no태로 Star Wars É a Vamos lá. Vamos lá. Mais um desafio para ser compreendido. É só rebolar. Caralho, ele é certinho, mano. Ele é delicioso. Mano, ele amassou a cabeça. Aumenta o som, hein? É instrumental, tá ligado? Esse bagulho... Ai, mas calma aí. Ela ia ficar com o tamanho do seu nome, não é? Ou alguém ia avisar para ele, cara. Fala, PetroRide, tranquilo? Meu nome é Lua e hoje, galera, nós vamos correr para... E olha, 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 olha quem está no posto, olha quem está no posto. Olha quem está saindo. Olha quem vai sair atrás do posto. Tá, um HB20 roxo, viado. Roxo, um HB20. Você prefere a cobra azul? Roxo, um HB20. Roxo, um HB20. O que é isso? Aí ele cai e morre, paga essa merda aí Ah lá, dá pro Dummy fazer isso É, ele foi no patinete, a culpa é nossa Não, dá pra amarrar o Dummy no parafó que sai arrastando Não vai cair não, nem tem sorte pra acelerar Isso tá na sua casa, tem 20 centavos, pronto Isso tá na sua casa Isso tá na sua casa, gente, é velho, bate nele, pronto Isso tá na sua casa, gente, é velho, bate nele, pronto Isso tá na sua casa Nossa senhora, nem tá cheio não Confia, tá forte não Tomei energético com esse som Quase levantou agora o pai, fala pro cara Quase Ô, dá pra andar os dois juntos, não dá não Tá aqui Deixa eu dar o que? Ó o carro aí, ó o carro aí, volta, vai lá Toma cuidado aqui na Europa, que os caras são tudo meio doido Tá aqui próximo Tá? Tá, tá! Vou te falar, desses quatro carros que passou, eu prefiro M2 Pela cor e pelo carro Eu também Ai, Gineca A porra, viado Eita O que você acha? Deixa daqui seu cachorro! Olha os aviões fazendo drift! Não, deixa ele vir, senão vai falar com os moleque! Que demais! Essas bombas pra laranja, cara, é maré, pô. Oi? A1 furia o Instagram dela. Todo dia vai vir 17, 47. Ô, você não passa credibilidade nenhuma com cara de mal. Faz cara de mal aí. Mano, que trio aleatório. Um Gol, um Civic e um Celta. E um dub gostoso. É. Fala a mal do Senhor Tucanelli. Ele é falso. Espírito. Porque o meu outro evento ali no corpo... É famoso, hein? Não sei qual. Agora você tem carro de carro. Não sei qual. Você vai aí. Não sei se deve. Não sei se deve. Ou seja? Não sei se deve. Boa! Pode pegar ela, né? Pode pegar ela. Eu também peguei. Cada um só bicicleta. O meu está com o pneu furado. O que é que ele está aguentando? Boa, boa, brincadeira. Não, lá é o vídeo. Espera aí. Tira para mim. Espera aí. Sai! Para, a Ferrari é bonita, mas ele é bem mais bonita. Obrigado. Boa tarde aí. 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 Vamos sair. Boa tarde aí. Eu vou ensinar. Eu trago, vem fotografar comigo, vem se divertir comigo. eu sou fotógrafo, eu sou entusiasta de carro, eu não sou spotter, já começa por aí, a galera está achando coisas diferentes, coisas diferentes de mim, eu não sou spotter, eu sou um fotógrafo que ama carro, é totalmente diferente, spotter é o cara que fica lá na ponte, a elite fica lá na ponte, lá no varanda, aquilo lá é elite, lá é spotter, o cara sabe a cor, o nome da cor do carro, o cara sabe o modelo, o quanto de cilindrada, o cara sabe tudo do carro, isso é spotter, eu não sou spotter, eu vendo foto, eu ganho dinheiro, eu ganho minha vida aqui, beleza? Vocês estão entendendo? E não me compara com vocês, pelo amor de Deus, eu não faço nem questão, obrigado, tamo junto!